São tantas dúvidas que esse pessoal tem e tem sido maravilhoso esse quadro de saúde bucal, as pessoas comentam muito e acho que a prevenção ainda é o melhor negócio, né, doutora Larissa? Tudo bem, querida? Tudo bem, Fai. Realmente a prevenção é o caminho, né? Depois, quando não temos o que fazer, existem as outras técnicas restauradoras, mas a prevenção ainda é o melhor. Pois é, hoje nós vamos falar de halitose, popularmente conhecido como o mau hálito. Eu tenho a impressão que a porcentagem é gigantesca. É muito grande, na verdade é um assunto um pouco constrangedor, porque você não vai falar para um amigo que, cara, você está com halitose, você está com mau hálito, só que as pessoas muitas vezes sabem que tem e não sabem o que fazer, não sabem para onde correr, quem procurar. Então, é um assunto, assim, bem delicado e realmente muita gente tem esse problema. Quem tem esse problema, na verdade? Bom, todo mundo pode ter, pode passar por um período tendo esse problema, pode ter alguma doença, algum problema no organismo inteiro ou na boca, que 85% dos problemas de halitose são provenientes da boca. Então, por isso que é importante a visita ao dentista, procurar um profissional. Uma pessoa que tem uma cárie, isso causa halitose? Causa halitose, porque a cavidade de cárie não deixa de ser um fator de retenção de alimento. Então, esse alimento apodrece, digamos assim, na boca. Então, esse composto sulforoso, que é o que causa o mau hálito, ele é exalado na fala e na respiração, então acaba dando essa halitose para essa pessoa. E a pessoa, às vezes, nem sabe que tem, né? Por isso que a gente começou essa matéria falando que prevenir ainda é o melhor remédio, né? Quais são as outras causas da halitose? Então, na cavidade bucal, a cárie, doença periodontal, gengivite, qualquer tipo de sangramento na boca causa halitose. Próteses mal adaptadas, xerostomia, que é boca seca, então às vezes as pessoas tomam medicamentos que causam xerostomia, que é a diminuição da salivação, isso causa bastante halitose também. Há alimentos que a gente come, né? Condimentos, alho, cebola, alguns vegetais folhados. Então, são alguns causadores da halitose. Pesquisas mostram, assim, que, por exemplo, uma prótese mal adaptada, ela é um fator causador de halitose. Então, as pessoas com mais idade, normalmente, apresentam maior quantidade de próteses e restaurações, e tratamentos restauradores na boca, e esses fatores retentivos causam mais halitose. E existem também problemas estomacais, né? Na verdade, o problema estomacal, para ele causar halitose, a pessoa precisa ter algum tipo de refluxo. Porque se o problema está condicionado ao estômago, ao intestino, e a pessoa não tem nenhum tipo de refluxo dos gases internos, como a hérnia de ato, enfim, esse é o causador da halitose, quando volta os gases de dentro do estômago, senão o estômago não é causador de halitose. Existem pessoas também que fazem regimes e ficam muito tempo sem comer, apesar de que a gente já sabe que para um bom regime é preciso comer de três em três horas no máximo, né? Mas ainda existem muitas pessoas que ficam sem comer. Quem fica com um período muito longo sem comer pode causar um halito cetônico pela falta de alimentação mesmo, pela diminuição da glicose no organismo, e também porque o alimento, alguns alimentos como a maçã, a cenoura, eles ajudam a limpar e a estimular a salivação, que limpam e diminuem também a chance de ter uma halitose. E além disso, também as pessoas que têm resfriado, gripe, problemas pulmonares também causam halitose, mas ele não é uma halitose proveniente da boca. Então precisa procurar algum profissional adequado para resolver o problema. Tem cura? Sim, tem cura. Para cada causa existe um tratamento. Então se a pessoa tem uma cárie, precisa tratar a cárie. Se tem a gengivite, precisa resolver o que está causando essa gengivite. Cada problema tem a sua solução e deve ser tratado não só para evitar o problema da halitose, mas também o problema de saúde que isso pode causar para a pessoa. Além de tratar, você deve prevenir em casa, escovando muito bem os dentes, passando o fio dental adequadamente, envolvendo todas as superfícies do dente, e principalmente raspar a língua, escovar bem com a escova ou usar raspador lingual para remover essa saburra lingual, que é aquela placa esbranquiçada que fica sobre a língua. E para isso existem os raspadores linguais que foram feitos especialmente para esse fim. Prevenir ainda é o melhor remédio. A partir de que idade você acha que uma criança deve frequentar o dentista? A partir do momento que nasce o primeiro dentinho, que ele aparece na boca. As mães devem procurar o odonto-pediátrico e vai orientar como se deve proceder a partir do momento que nasce os primeiros dentinhos. Que já não é o problema das gravidinhas, porque as grávidas também precisam fazer uma prevenção um pouco mais acirrada durante a gravidez? Precisam, sim. A higienização é muito importante durante a gestação, e a mãe que tenha problemas periodontais ou problemas odontológicos, além de poder transmitir isso para o bebê depois que ele nasceu, uma doença periodontal, por exemplo, pode gerar bebês de baixo peso. Então, o que pode ser muitas vezes um problema. Na nossa cidade, nós temos profissionais maravilhosos de todas as especialidades, porque acho que o Joinville está muito bem servido dessa parte odontológica, e não precisamos ir para fora buscar nenhum profissional. Nós temos todos eles maravilhosos aqui.